Estamos de volta ao vivo para toda a região. Como é que você tem feito para pagar as contas, hein? Greve dos bancários completa hoje sete dias. Eu aproveitei o fim de semana, paguei todas as minhas contas pela internet, tudo que estava vencendo ao longo dos próximos dias, porque a gente não sabe quando a greve termina, né? O que tem acontecido? O povo está sofrendo tanto para pagar as contas que as casas lotéricas estão ficando cheias, muito cheias. A Viviane Santos, que já conversou com a gente e volta aqui agora, ela fez um giro, né Vivi, por várias lotéricas aqui da cidade hoje para mostrar esse movimento. Estava tudo muito cheio? Como é que estava? Muita movimentação, Casa Grande. Bom dia a todos novamente. Olha, a saída encontrada por muitos consumidores para pagar as contas diante dessa greve acaba sendo a lotérica. Olha, eu e o cenegrafista Éves Saint-Urião encontramos filas logo de manhã. O aumento na movimentação chega a 40% em algumas lotéricas aqui de Aracatuba. Muita gente querendo ficar com os boletos em dia e tendo que ter muita paciência. Você viu? Nós conversamos com alguns deles e olha só como eles estão reagindo diante dessa situação. A gente teve um probleminha aqui, Vivi, deixa eu interromper você. A gente teve um probleminha na hora que a Vivi chamou a participação das pessoas que estavam lá nas filas, na fila das casas lotéricas, mas não tem problema. Vivi vai contar para a gente a impressão, o que as pessoas disseram quando estavam lá. Conta para a gente, Vivi. Realmente, Casa Grande, eles falaram que o jeito é ter paciência mesmo, não tem jeito. Alguns aproveitam Casa Grande para fazer até uma fezinha, porque já que está lá na lotérica, então acaba sendo muito bom para as lotéricas. Mas o jeito é algum, teve um deles até que falou que tem que ter muita paciência realmente, porque não é a primeira vez que os bancos entram de greve e é por isso que eles já sabem como que é. E olha só, Casa Grande, a última proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos de 7% de reajuste salarial não foi aceita pela categoria que pede reajuste salarial de 9,57%, mais ganho real de 5%. Uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira e deve ditar os rumos das negociações daqui para frente. Nós vamos continuar acompanhando o caso. E você, Casa Grande, aproveitou também para fazer uma fezinha enquanto pagava suas contas nesse fim de semana? Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Olha, na verdade eu paguei pela internet, mas no sábado, eu inclusive falei aqui no jornal que eu fiz ali a aposta, porque estava sorteando 17 milhões. Infelizmente não ganhei, por isso estou aqui, tinha feito um acordo com quem estava em casa. Eu falei, é segunda-feira se eu não voltar, quer dizer que eu fiquei milionário. Não foi dessa vez, Vivi. Obrigado, boa tarde para você.